e aí e gravando tá piscando tá gravando deixa eu ver se tá mesmo é deixa seu like maroto já comenta já compartilha fazer brasileirão série de segunda fase contra jacuipiens cadê não aqui olha aqui a tabela na venece água santa cascavel e marcelo diaz jacuipiens chumvilha patrocinense e são raimundo do amazonas caixias inter de limeiras e grande ferroviária bangu e parará santo andré e pouso alegre juazeirense e maduíra oeste e são bernardo asa e boas do rio de janeiro e porá e brasiliense juventus santa catarina porto velho são luís do rio grande do sul eu acho e souza cse nova iguaçu são raimundo de roraima e juventude maranhão vem que a emoção é aqui o brasileiro sari contratamos alguns jogadores por exemplo esse goleiro da base esse aqui tava sem clube mas contratou cadê cadê quem mais o anderson seara tava sem clube também nós contratou é um ótimo meio campista o alvarado não já tinha contratado também não sei vim anterior e nós contratou esse atacante de atacante aqui ó zakelei lé passa da áfrica do sul ele ia vão fazer dupla agora porque o luquinhas tá machucado e falta quatro meses para ele se machucar para ele se recuperar quer dizer é nós perdeu um atacante que tava fazendo caixa né mas o iaia tá dando conta o restante do elenco né deixa eu colocar isso aqui rapaziada bora primeiro jogo ele é o martins vamos jogar vamos pra cima deles tricolor e aí bom o Akai vou chutar as bolas Minha cabeça aqui 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 e aí E aí Olha o cara que tá no olho do furacão. E aí há 11 gols do artilheiro, hein? Apresentando muito bem aqui. Com o amigo Caio Ribeiro, estamos no mata-mata do campeonato, segue a disputa pelo título. Linda atmosfera no estádio para o jogo, Caio. E rola a bola. Mas o formato de mata-mata não permite nenhuma distração. Uma partida mal jogada hoje pode impossibilitar uma recuperação do jogo. Vamos lá, Lucas Braga. E aí o sonho vai chegar à final, vai dar. Olha o Fábio Matos. Fábio Matos. O grid tirou, Lucas Braga. Tocou no Alvarado. Alvarado vem carregando, Lucas Braga. Tocou no Mato. Tocou no Antônio. Olha o Antônio. Cruzou. E aí, ah, o goleiro defendeu em cima da linha. Defesaça, o goleiro faz milagre. Cabeceio forte, difícil de buscar, mas o goleiro está inspirado. Caramba, o goleiro defendeu em cima da linha, mano. É hoje, vestindo a camisa nova pela primeira vez, todo mundo de olho. É um grande frente que caiu. É um grande frente que caiu muito pelo lado do ponto. Tem facilidade para criar espaço. Vai ser uma arma importante nesse repertório ofensivo da equipe. Cruzou. Lá o grid. Vai cair Tomou o Varado Esse é o Varado é bom pra caramba O Varado brinca na zada não Agora vai recuperar a bola Olha lá, perdeu a bola lá na frente Olha o cara que é esse Fabiano Volpi Se bem que na vida real Fabiano Volpi não vai me envelhar A maioria do que vai ganhar Vai bem o goleiro, defende Outro escanteio por aí O cabeceiro passa longe do gol Manda pra frente Caio Ai, pedindo Ai, que dançando Ai, que dançando Esse cara Lucas Braga Antony Marquinhos Calazans Nossa, o cara é o Varado Alvarado Fabio Matos Cristiano Beludo, nome do cara dele Caio Ribeiro Messi ou Cristiano Ronaldo Messi Cristiano Ronaldo é um fenômeno Admirável por tudo que ele conquistou Mas o Messi é talento puro Antony Continua avançando Nossa, mano, o goleiro pega tudo, velho De longe Pega firme o goleiro Ele tá pegando tudo De longe Deu falta do Charles ainda Nossa, primeiro Primeira vez que os caras chegam Um, dois, 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 três E o jogador O jogamento vem na medida Mas ele mostrou qualidade no cabeceio Para atirar bem do goleiro Belo gol Um a zero Vai recomeçar o jogo Fabio Matos Um passe errado Ah, do caso Ai, ai, ai Não sei se era o mesmo Dá pra encaixar o contra-ataque Quero ver Perdeu a bola Desperdício no cartão Faz um tempo que eu fiquei sem lugar Até voltar a acostumar Dá pra cruzar dali Foi pior essa contratação Do Alvarado Que antes ele tava jogando bem Agora não tá Nem tanto Segundo gol Do Jacopinho É esse Cadê um gol É só jogando Ah Cadê a lateral esquerda Cadê um Já avança pro campo inimigo O Charles tem que vir repou Aqui Cadê o Charles? Oh Os caras chegou que chegou Vamos lá Marquinhos calazão que legal Antônio Feito Primeira Confira no replay vai para cima deles tricolor rola bola no segundo tempo o gabriel faz a inversão de jogo para marco arrisca a inversão caiu montei ao bote toma a bola me machuca não velho porque se machucar mais umas coisas linda e piada de bola por cima atenção ver querido o rabelinho o que fazia um grupo dependendo é um negócio de fazer o marco o goleiro não merecia tomar esse gol vilão grilho não tem nada a gente foi buscar essa bola e ele morreu geral da defesa fez milagre no primeiro lance a defesa tinha que ter acompanhado e evitado no remoto a lucas braga pode perder essas bolas assim não velho e aí é isso rapaziada já deixa eu ir lá o meu terceiro descaro o chave e tocou tocou mal deu de graça com os braga é o que ele faz e olha só a batida e a bomba passa sobre o travessão ele perdeu o galo e esse é o talvez um pouco menos de força mas eu tô tentando ver em minha lugar de janeu o lucas braga o alvarado o lucas braga do meu e aí o liverpool confirmou a contratação é força o que chega para nem o torneio tudo confirmado vilane e a torcida já pode esperar o jogador fazer a sua estreia com a camisa do novo clube a marcação chegou forte ele se atrapalha o alvarado não tá rendendo nada mano bom ah eu não preciso ver mel e foi o e o anderson ceará que o alvarado não tá rendendo nada velho e aí a e aí a e aí 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 eu acredito não tem que chegar na bola mas ele não teve espaço e aí o que o escala da zona está somente do meu e aí 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 O árbitro pega a falta. Já leva a amarelo, mas... Pelo menos recorre do tempo. Anderson Ceará. Estreia. Ele tá me dando a bola. Ele tá me dando a bola. Faz. Antony. Aproveitou o rebote de dentro. Entrar o Nepartza. No lugar do Caio. Estreia, hein? Camisa nova. Fica tudo igual ao Placar novamente. Que jogo! Vamos ganhar, Jack. Ei! Ei! Lepasa. Vamos ganhar, Jack. Vamos ganhar, Jack. Vamos ganhar, Jack. Esse é o jogo de paciência. Ficou o Charles. Gabriel já sai jogando. Lucas Braz. E aí, ah! o jogo de francamente. Dé가지고, a bola e a bola mais ganhou o arremesso. Substituição, jogo parado. O relógio marca final de jogo, e agora o momento... A chanceiro vai vencer. Vai descendo, o tempo contra-ataque. E abreu nosso companheiro. Abre um voo pro meu, saiu antes da hora Ah, meu Deus Eu sei lá. Sai, Lucas. Nossa, mano. Esse Lucas Braga é só para atrapalhar. Tira ele. Não, não. Feito! Matamos! Vamos jogar! Vamos! Confira no rato. 3x3 já. Porra daria, trocação parece. O FC está 3x3. O cara? Não é maravilhoso, né? O Jorginho Henrique. O Gabriel. O Jorginho Henrique. O Jorginho Henrique. Bateu direto. Passe, passe. Que defesa do goleiro. O Jorginho Henrique no lugar do Anthony, mano. Escanteio, está na área. Afasta, reviu o escanteio. Bola alçada do Dubulto. Acabou. Apita o árbitro, fim de jogo. Acabou. A partida de ida do Matamata termina aqui. É isso, rapaziada. Já deixa seu like, já comenta. Até o próximo vídeo. O segundo jogo do Matamata. E vamos que vamos. Valeu. Falou. Calma. Calma. Enfiada de bola. Nem da entrevista. O Nuno. Água Santa. 4 a 0 9. Nesse. Caramba. É isso, rapaziada. Fica com o segundo jogo. Valeu. Falou. Fica com o segundo jogo.